É importante ressaltar que aquelas pontes ali, lá atrás, quando elas foram projetadas, as pessoas não levaram em consideração a questão estrutural. Fizeram a ponte de madeira num ambiente de muita umidade, né? A margem do lago ali, a terra absorve as águas e apodreça tudo que tem ali. E fizeram a ponte, nós temos, ao longo dos anos, a Defesa Civil vem fiscalizando, vem orientando o reparo, mas chega um momento que não dá mais. Ali agora está colocando um risco à vida das pessoas, principalmente aquelas duas pontes que margeiam a rua Joaquim de Marcos Barreto. E nós estivemos lá e fizemos a interdição, fundamentando as razões da interdição e encaminhamos um laudo para a Secretaria de Obras.